O simpósio foi realizado no Centro de Eventos dos Lagos de São Jorge do Oeste e como a estrela era o pepino, o produto não poderia faltar e estava presente em natura em diversos ambientes, até como decoração em muitos espaços, já envasado de diversas formas e também picadinho para degustação do público. A terceira edição do simpósio foi um dia intenso de transmissão de conhecimento sobre a cultura do pepino, desde a produção, industrialização e comercialização. A intenção é tornar a região sudoeste do Paraná autossuficiente na produção de pepino para a indústria, ou seja, não comprar o produto em outras regiões do Brasil. Mais de 400 produtores aqui da região sudoeste e de outras regiões paranaenses e do Brasil estiveram presentes no simpósio para discutir tecnologias e principalmente conhecer. E a espessura é entre dois centímetros por aí. Então esse daqui é ideal para... Dentro do padrão, ele está verdinho, ele tem um tamanho ok, esse fica perfeito dentro do vidro. Neste estande foi assim a tarde toda, gente querendo saber mais. Se ensinar o produtor para que ele possa estar trabalhando com a gente, se ele tiver interesse ou se não melhorar a plantação dele, a atividade que ele já exerce. A Jaqueline Manerich e o José Rosendo Lopes Francisco vieram de Jaiba, Minas Gerais. Disseram que vão levar muito conhecimento, mas também deixaram suas experiências aqui. Onde você encontra todo tipo de experiência, a gente troca conhecimentos e peguei alguns contatos também. Achei muito interessante. Vai levar conhecimento lá para Minas? Muito, muito conhecimento. Vou levar muito conhecimento, deixei alguns aqui também. E a gente tem essa troca de experiência, essa dinâmica que é interessante. Aí eu conversei com muita gente, troquei muitas ideias, eu amei. Foi o meu primeiro simpósio de pepino aqui com a Cantu, mas muita experiência, muita experiência. Vai levar conhecimento lá para Minas Gerais? Vou, já estou levando até uns contatos. É? Deve voltar para o próximo? Ah, eu volto, volto. Ano que vem eu volto. O casal Valdecir e Adriane Olejini de Francisco Beltrão, que iniciou a produção o ano passado, disse que o evento foi rico em conhecimento. Descobre novas tecnologias, tem experiência com outros produtores que já estão há mais tempo trabalhando com isso, né? E a gente aprende muito, desde o cultivo em geral, o produto a ser usado, o manejo correto. Como nós começamos o ano passado, a gente não tinha muita informação, então tantas coisas a gente fez errado. Então agora a gente quer aproveitar esses conhecimentos para conseguir produzir mais, produzir com mais qualidade. Isso agrega muito valor ao pepino no final, né? Para você entregar para a indústria, né? Uma das entusiastas e responsável junto com a família pelo incentivo ao plantio de pepino na região e a instalação de uma indústria em São Jorge do Oeste é dona Iracy Cantu. Foi feito pesquisa, essa região aqui é muito produtiva para pepino, né? Então nós vamos fazer, para fazer esse pepino bacana que é para familiar plantar. Onde vai ter incentivo, tudo para eles plantarem. A produção aqui na região, cerca de mil toneladas ano, atende a indústria local apenas quatro meses. A produção de pepino aqui na região do Sudoeste, ela se dá principalmente no período do verão, né? Que vai de novembro até fevereiro, março. E os outros meses a gente tem a produção de parceiros lá de Minas Gerais e Bahia. Para aumentar a produção em um período mais longo, uma das tecnologias discutidas aqui no meu encontro foi a implantação de estufas. Hoje estamos trabalhando aí com 80%, vamos falar, de produção de pepino a campo aberto, certo? E 20% em campo rujito. A intenção nos próximos, futuro próximo, aí dois, três anos, inverter esse número. E aí 80% aí para cultivo protegido e o restante para campo aberto.